O Kaique, vai começar o vlog do Xande, não esquece de curtir e compartilhar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, olha onde eu estou No açaí atacadista, eu trouxe o carro aqui para trocar os pneus, está bem aqui, esse vermelho Vamos trocar os pneus do carro que passou da hora, já está careca Os pneus dianteiros estão mostrando o arame, então chegou a hora de trocar Então estamos aí aguardando, já trocou os pneus, agora vai fazer alinhamento e balanceamento Enquanto isso a Pri está lá na lanchonete, comendo nada, está editando Ele está aguardando os pneus ficarem prontos, tomou uma água Porque lá dentro tem ar-condicionado, aqui fora está um calor, gente do céu, pelo amor de Deus Vou mostrar para vocês onde ela está lá Aqui na entrada do mercado, tem uma coisa que o Caritinha gosta bastante O que será que é, né gente? Esse vermelho aqui à esquerda da tela aqui do vídeo É coxinha Ele gosta muito de coxinha Ultimamente não tem comido muito não, viu? Não tem comido não Porque o Alexandre tem dado uma segurada, mas olha o tamanho dessas coxinhas aqui Top, né? Top das galáxias Deixa eu entrar aqui no mercado, senão a carne é fraca Entrando aqui, gente, a Pri está editando o vídeo dela ali Pensando na morte da bezerra Tudo bem, hein? Está tudo bem aí abrir o vídeo Oi pessoal, estou bem com vocês A paz e Deus a todos Estamos aqui, aguardando e trabalhando Estou fazendo edição de vídeo Eu montei fone, eu sempre carrego meu fone Já para ter essa opção de adiantar o trabalho Enquanto eu estou esperando, a gente aguarda e trabalha ao mesmo tempo É isso aí, enquanto descansa, carrega a pedra Eu imagino com esse negócio assim, olha gente, que eu comprei As crianças, eu busquei a água Me deu uma sede, eu tomei essa garretinha quase sozinha Essa é a terceira Eu já quero mais uma Vou buscar, porque gente, lá fora está um calor enorme Eu tive que tirar a cala daqui Ah, está suando, né? Estava molhada a cala A hora que eu tirei aqui, ela estava molhada, molhada Está muito caloríssimo Aqui tem o ar-condicionado Aqui tem o ar-condicionado Aqui, olha o ar ali, olha Ligado lá, em cima ali Mas vamos aguardar mais uns minutinhos Dá tempo de eu terminar meu trabalho Não fez o alinhamento nosso ainda não Você foi lá? Fui lá Tem um carro na frente Olhei lá Tá noquinha? Então, mas tem Esse passaroto na frente Vou lá falar com ele É bem possível Bom, gente, aí eu passei ali Aqui no açaí Eu peguei essa maionese de churrasco aqui, olha Para quem gosta, não é propaganda, tá? Mas é informação boa, é informação dada Aquele molho do Big Taste do McDonald's É muito próximo Sabor bem parecido Essa maionese de churrasco Deliciosamente defumada, gente É top, top Quem gosta do molho do Big Taste Vai gostar dessa maionese aqui Para quem não gosta Ou tem gente que também nem liga, né? Mas eu gosto E eu peguei também chocolate Que o Kaique ama chocolate Eu peguei aqui, olha Peguei três Três chocolates desse Que saiu por R$3,49 cada Tá muito caro E a maionese saiu por R$10,79 Eu achei caro Porque ela nem meio quilo é, olha Mas tem lugar que tá bem mais caro Esse aqui é lançamento da Helmos Tem lugar que tá bem mais caro Até na Shopee tá mais caro Nossa Do que o que eu paguei Verdade, eu procurei Eu procurei na Shopee essa maionese Procurei E eu comprei todos os venenos da Shopee Para defetizar a chácara Aí, ó Agora vai chegar tudo Tô aguardando Ah não Aqui é R$30,00 um vidrinho Eu paguei o vidrinho Que de 1,5 litros a 13 É muita diferença É muita diferença Quer mais água? Olha só Tá tão quente que não deu pro cheiro Bebemos água de uma vez só, né? A terceira garrafa Verdade Foi duas garrafas lá no Carrefour E uma aqui no açaí Vou pegar mais uma Porque olha Tem suco de milho aqui Tô vendo aqui, ó Dá sede Tudo dá sede, né, gente? Pra mim tem que ser água Se eu tomar suco Se você tomar suco, dá sede? Dá Tem que ser água mesmo Mas sofre, não? Sofre Tô vendo aqui no canto 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 O que está acontecendo aí? Deixa eu desligar esse ventilador Que está um barulhão Olha só pra isso Gente, as duas As duas logo pela manhã Deixa eu abrir a janela Elas querem tomar café Mas a Mel já fez o rolezinho dela Aí é o dia Essa aqui está aqui A outra até correu até Elas vieram acordar a gente aqui Olha a Mel aí Parece que não fez nada, né? Quer leitinho? Bom dia, Mel Ali está frio ali Olha lá Está comportadinha, amor Está comportadinha Então eu vou mostrar Minha camisola de oração da madrugada Bom dia, meu amor Como você está? Bom dia Está bem, graças a Deus Deus abençoe o nosso dia E hoje nós vamos começar a tirar a faixa Não sei como eu acordei Mas vamos começar a revezar aí O desmame Está até com a cara inchada Dormiu bem, né? Está bem, olha Está tudo jogando minha cara para frente Hoje começa o desmame bem no dia de ensaio É Eu vou começar a ficar sem ela um pouco Depois na hora Mais tarde Quando eu começar a me mexer mais Eu coloco Então se mexe, amor Vamos, Tiso Bora? Olha lá Ela fica direcionando a gente Bora lá Deixa eu falar para você Você levantou por último A cama é sua Ah, tá Nossa, que vida Bom dia, Amanda Bom dia Está atrasada? Está atrasada ela Enquanto ela está atrasada, gente Olha só Eu estou super adiantada Por quê? Levantei Lavei a louça E preparei a mesa Lavei a louça E já guardei, né? Ah, esse aqui é o do Kaique Lavei a louça E já guardei Eu fiz torradinha Torradinha temperada Olha só que linda, gente Olha só isso aqui Eu fiz com aqueles pão de hot dog Da marca Kim Fatiei eles Porque eu estou sem pão amanhecido aí Eu tenho que comprar Fatiei, coloquei aqui E depois ele vai para o vidro Já pode colocar porque já esfriou Eu fritei quatro ovos Coloquei aqui as bolachas Se você for querer Alguns molhos aqui Esse é o da Pri A torradinha dela É sem tempero Ó Ela não vai comer tudo Mas eu separei das outras ali Tem a manteiga já Fiz café Coloquei umas bolachinhas ali Amanda Já colocou as coisas dela aqui Para ela ir trabalhar Vamos ver como que o dia está Faz tempo? Faz tempo que eu não mostro o dia Né, gente? Naquele ângulo que só vocês gostam Aliás, todos nós gostamos Eu coloquei água Coloquei água aqui para o passarinho E veio pedir Estou ouvindo o cano de passarinho Mas não estava achando ele Está ali no bico da construção Deixa eu ver se consigo mostrar Aí, ó Não dá para filmar Está muito longe Nosso jardim está assim Amanda deu risada de mim ontem Você ainda vai se orgulhar De bastante coisa que eu vou fazer Esse mês aqui na chácara Vou deixar aqui no stream Que bolei umas ideias Que eu vou colocar em prática Ela deu risada de mim Ih, pai, você não vai fazer nada Olha, aqui está assim Estou achando silencioso Essa árvore aqui Os passarinhos ficam ali Tem um ninho lá em cima Na ponta Será que se eu chegar perto Ele vai cantar? Ah não Vou espantar os filhotes É melhor não Tem açaí para todo lado Quando eu passo a roçadeira Espirra Esses açaí aqui Daqui a pouco vou jogar água aqui no jardim Molhar as plantas Deixa eu ver aqui Se tem algum Eu tenho que roçar aqui já, gente Tenho que roçar de novo aqui E um dia eu faço toda a roçagem É trabalhoso Mas um dia eu faço toda a roçagem da chácara Tiro os matos E já levo os matos para a alha verde Dei uma pausa Que a Amanda foi jogar o lixo Hoje não é dia de lixeiro É terça, quinta e sábado Hoje não é dia de lixeiro Mas ela já está Separando os lixos dela Bom dia Bom dia Tá atrasada, hein? Olha só quem tá aqui O passarinho É tão difícil eu conseguir pegar ele Se deliciando Falar em passarinho Amanda Um dos gatos pegou um passarinho Você viu lá na sua janela? Não E eu acho que não foi nossos gatos não Foi o gato de rua que pulou aqui Os nossos não fazem isso Nossa, você não vai desfrutar do banquete que eu fiz Você comeu o ovo? O ovo não, só a torradinha Amém Tá vendo, gente? Acordou atrasada Como você consegue? É difícil acordar, Fê Não dá pra isso É difícil ser Amanda, né? Que Deus abençoe o seu dia Amém É Nossos filhos Nossas crianças Eterna criança Eu ia mostrar mais coisas ali pra vocês Mas desfocou eu Tá bom? Bora tomar um café A Amanda, ela tomou as pressas Porque Ela tem que Trabalhar sempre Levanta na correria E não dá tempo de tomar com a gente Que a gente A gente Levanta um pouquinho Depois Mas eu fiz aí o café pra ela Ela tomou Ela comeu a torradinha Como vocês ouviram E os ovos Que não deu tempo dela comer E os ovos Amém. 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 motivacionais, elas podem te ajudar também. Olha só. Por exemplo, a mensagem de hoje aqui, ó. Essa aqui. Ó. Lembre-se sempre, Deus é a nossa fonte de alegria, que a esperança em Cristo ilumine em seu dia com sorrisos e bênçãos. É bom demais, gente. É bom demais. Se você não conhece o Instagram, CCBNZ oficial, você não sabe o que você está perdendo. Depois você vai lá e dá uma olhada, que tem muita coisa boa, muita coisa legal. É uma bênção esse Instagram aqui. Tá certo? Ó aqui, ó. Essa mensagem, por exemplo. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, verso 22. Aí você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar. Participa lá também do nosso Instagram, CCBNZ oficial. Pessoal, eu saí pra dar uma relaxada um pouco, enquanto meu carro tá ali na oficina fazendo a cambagem. Ontem trocamos o pneu, fez alinhamento e balanceamento, mas a cambagem no local era bem mais cara. Aí eu trouxe aqui na cidade mesmo, para fazer esse serviço. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho um tema pra ser abordado com vocês, que me pediram, que é sobre pessoas tóxicas. Gente, certeza que vocês querem que eu toque nesse assunto? Vou falar então, mas o que eu vou falar no final, no final dessa reflexão, vai deixar muita gente de cabelo em pé. Mas vamos lá então. Eu vou virar a câmera pra ficar essa paisagem aqui, ao invés de ser eu falando. Fica essa paisagem aqui. Daí eu aproximo mais a câmera pra eu estar falando próximo ao microfone. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre pessoas tóxicas. O que seria isso, né, gente? Bom, gente, pessoas tóxicas é até difícil de falar. Tão complicado. São aqueles indivíduos que têm um impacto negativo, significativo nos outros. Muitas vezes, minando o bem-estar emocional e mental. Bom, isso que eu vou falar hoje, eu vou explorar as características das pessoas, os efeitos que podem ter nas relações e estratégia pra lidar com elas, pessoal. Então, se prepara. Vamos lá. Vou falar primeiro sobre negatividade constante. São trechos pequenos que eu vou falar, mas são vários itens aqui, gente. As pessoas tóxicas frequentemente emitem uma energia negativa, destacando problemas ao invés de soluções. Cada coisa que eu falar, você vai identificar alguma pessoa que faz isso, às vezes, se nem sabia. Vou falar agora sobre manipulação. Elas podem ser mestres e manipular os outros para conseguir o que querem. muitas vezes, minando a confiança alheia. Falta de responsabilidade. Tendem a ocupar os outros por seus problemas, evitando responsabilidades pessoais. Egoísmo excessivo. A preocupação principal é o próprio interesse, frequentemente ignorando as necessidades dos outros. Incapacidade de aceitar feedback. Pessoas tóxicas, muitas vezes, rejeitam críticas construtivas e resistem a mudanças. agora os efeitos nessas relações, gente, com pessoas tóxicas. Presta atenção. Deteriorização emocional. O convívio constante com pessoas tóxicas, vou errar bastante, gente, pode levar a problemas de saúde mental, como estresse e ansiedade. Esse é o poder de uma pessoa tóxica. Desgaste nas relações. A negatividade e manipulação podem minar a confiança, levando o relacionamento desgostados. Desgastado, melhor dizendo, gente. Isolamento social. Amigos e familiares podem se afastar para preservar sua própria saúde emocional. Agora, algumas estratégias de lidar com pessoas tóxicas. Bom, em primeiro lugar, gente, você tem que estabelecer limites. Definir limites claros é crucial para proteger seu próprio bem-estar. Comunicação assertiva. É expressar sentimentos de maneira clara e assertiva. Pode ajudar a estabelecer expectativas e lidar com comportamentos tóxicos. Desenvolver empatia. Entender as razões por trás de um comportamento tóxicos. podem ajudar a situação com compaixão, mesmo ao se distanciar. Buscar apoio. Apoio. Conversar com amigos próximos, familiares ou profissionais pode fornecer perspectivas adicionais e suporte emocional. Bom, gente, conclusão disso que eu falei para vocês agora. Embora seja desafiador lidar com pessoas tóxicas, é crucial reconhecer os sinais e implementar estratégias eficazes para proteger a própria saúde emocional. O estabelecimento de limites saudáveis e a busca de apoio são elementos fundamentais na gestão dessas relações. Eu vou falar para vocês um caso agora de uma pessoa tóxica. De repente, você pode reconhecer esse caso com alguém, algum amigo do trabalho, alguma família. Vamos lá. Eu conheci uma pessoa, vou dar um nome para ela, vou chamar de Diana, que costumava ser excessivamente crítica e negativa em relação aos outros. Sua atitude frequentemente afetava negativamente os relacionamentos pessoais e profissionais. No entanto, Ana acabou enfrentando uma série de rejeições e conflitos em sua vida. A virada aconteceu quando Ana perdeu amizades próximas e teve dificuldade no ambiente de trabalho devido a sua postura tóxica. Isso a levou a uma profunda reflexão sobre seu comportamento e seu impacto na vida dos outros. A solidão e a falta de apoio fizeram com que Ana percebesse a necessidade de mudança. Com o tempo, Ana começou a trabalhar em sua autoconsciência e a buscar compreender as razões subjacentes para suas atitudes prejudiciais. Ela procurou terapia para abordar questões pessoais não resolvidas e desenvolver habilidades emocionais saudáveis. Ao longo desse processo, Ana também buscou reconstruir relacionamentos pedindo desculpas sinceramente e mostrando um comprometimento genuíno em mudar. Ela se esforçou para cultivar empatia e positividade em sua vida, substituindo críticas por apoio e negatividade por gratidão. Com o tempo, as mudanças de Ana não passaram despercebidas. Ela reconstruiu amizades, melhorou suas relações no trabalho, experimentou um aumento significativo no seu próprio bem-estar emocional. A história de Ana destaca como a auto-reflexão e o esforço consciente para mudar podem resultar em transformações positivas, mesmo para aqueles que foram inicialmente tóxicos em seu comportamento. Agora eu vou falar para vocês e o que fazer quando as pessoas tóxicas são da própria família? Gente, presta atenção no que eu tenho para falar para vocês. Vou até virar a câmera de novo aqui para eu não perder o foco. Lidar com pessoas tóxicas dentro da família pode ser especialmente desafiador, mas existem estratégias que podem ajudar a mitigar o impacto negativo. Vamos lá, pessoal. Defina limites claros para proteger sua própria saúde emocional. Comunique esses limites de maneira assertiva, deixando claro o que você está disposto a tolerar. Nem sempre é possível mudar o comportamento dos outros. Escolha cuidadosamente quando confrontar ou quando simplesmente se afastar. Converse com amigos próximos, outros familiares ou profissional para obter suporte emocional e perspectiva externa. Desenvolva estratégias para fortalecer sua própria resiliência emocional, como práticas de autocuidado e o cultivo de redes de apoio fora da família. Ao abordar questões, escolha uma comunicação construtiva. Use eu em vez de você para evitar defensividade. Se a dinâmica familiar estiver causando muito sofrimento, a terapia familiar pode ser uma opção para abordar questões subjacentes para a ajuda de um profissional. em alguns casos pode ser necessário afastar-se temporariamente para preservar seu bem-estar emocional. Estabeleça esse distanciamento com clareza e limites definidos. Concentre-se em cultivar relacionamentos positivos fora da família para compensar o impacto negativo. Reconheça que lidar com membros tóxicos da família pode ser emocionalmente desgastante. esteja ciente de suas próprias necessidades e seja compassivo consigo mesmo durante esse processo. Lembrando que cada situação é única e é crucial avaliar qualquer abordagem mais adequada para sua realidade específica. Em alguns casos, buscar a orientação de um profissional de saúde mental pode ser essencialmente valioso. Gente, falar dos outros é fácil, né? Como saber se nós mesmos somos tóxicos? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Ou não sabe qual pergunta fazer? Ó, gente, autoavaliação é uma parte fundamental de crescimento pessoal. Para determinar se você pode exibir comportamentos tóxicos, considere as seguintes reflexões. Como você se relaciona com os outros? Você costuma ser crítico, negativo ou manipulador em suas interações? Como você reage ao feedback? Está aberto a críticas construtivas ou tende a se sentir defensivo e resistente a mudanças? Você consegue se colocar no lugar dos outros e compreender suas perspectivas ou tende a ser egocêntrico e pouco empático? Existem padrões de comportamentos prejudiciais que se repetem em diferentes áreas da sua vida? Como as pessoas ao seu redor reagem ao seu comportamento? Você percebe sinais de afastamento ou tensões nas relações? Pois é, a gente já respondeu aí. Você está consciente das suas emoções, motivações e efeitos que tem nos outros ou tende a agir da maneira impulsiva? Você está comprometido em crescer e melhorar como pessoa ou tende a resistir a auto reflexão e mudança? Suas relações são equilibradas com troca mútua de apoio ou você tende a dominar ou se submeter excessivamente? Gente, não é nada pessoal não, mas se você perceber que algumas dessas características se aplicam a você, é um sinal que pode ser útil buscar apoio para desenvolvimento pessoal. Isso pode incluir aconselhamento, terapia ou mesmo a busca de recursos educacionais para aprimorar habilidades interpessoais. Lembre-se de que a mudança é um processo contínuo e a disposição para crescer e aprender com as experiências é um passo significativo na direção certa. Bom pessoal, agradeço a todos que dedicaram tempo para refletir sobre o tema de pessoas tóxicas junto comigo. A troca de ideias é fundamental para o crescimento pessoal. Se você apreciou essa discussão e deseja explorar mais conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal, convido a você a continuar inscrito no meu canal aqui no YouTube. estamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pelo seu apoio. Amanhã às 18 horas tem mais vídeo com novos temas para você e tudo sugerido pelo público. Se você tem um tema aí e você tem intenção que eu aborde aqui no canal, por favor, escreva nos comentários aí que vai ser muito bem-vindo. Claro, gente, eu vou fazer uma análise de antes para usar palavras que não venham a ofender ninguém. Você não se ofendeu com esse tema de hoje, não, né? A intenção minha é sempre ajudar pessoas. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer a leitura bíblica aqui para vocês. O conteúdo do hoje está demais, está bom demais, né? Vamos lá, gente, olha só esse calor. Dá piscina, não dá? Só que não. Ó, joguei produto, decantou, fiz aspiração. Olha só, gente. Só aguardando as crianças virem nadar aqui, ó. Mas, gente, ó. Embora está esse calorzão aqui, embora está esse calor, gente, eu tenho bastante coisa para eu fazer. Ó, passarinho, toda hora está passando aqui. Vou mostrar para vocês uma coisa, vocês vão saber porque meu carro está lá fora. Hoje eu aguei o jardim aqui, ó. As flores estão tudo tudo feliz, né? Quando você agua o jardim fica tudo feliz aqui. Ó, olha lá em flor, ó. A Pri falou que tem que tirar esses cordão aqui, ó. Senão ela para de dar flor. A gente vai ter que tirar. Ó, aqui a folgada aqui. Ela está aqui agora, ó. Mas ela estava ali, ó, no banco, sentada ali. Eu fui ali aguar aquele jardim ali, aí ela estava ali. Aqui está os preparativos, gente, para receber o pessoal. Hoje é dia do nosso ensaio. Então a gente recepciona os irmãos aqui, ó. Tem esses bancos aqui. Tem algumas cadeiras que a gente coloca. Que é bastante grande. Cabe tranquilamente a armadade aqui, ó. Se Deus quiser. Hoje não vai chover, tá calor. Pensa num calor forte. Por isso que eu falei que dá uma piscina por causa do calor, gente. Aí nós temos a mesa aqui, ó. Essa mesa aqui ela é 3 metros, gente. 3 metros. Nós já colocamos aqui, espalhamos os lixos. Os lixos não. Os tambores onde vai colocar os lixos. Aqui põe os refrigerantes. Recepciona a armadade aqui. Tem irmãos que vem aqui. Fica aqui em cima. os mais chegados, mais conhecidos, né? Mas a família fica aqui nessa parte ajudando a servir, ajudando a colocar as coisas. E aqui, ó. Aqui daqui a pouco eu vou ligar a churrasqueira porque ó, tá limpinha, gente, ó. Tá no jeito a churrasqueira pra eu colocar as linguiças tá o carvão aqui, ó. Aqui nessa parte ninguém vem, mas eu eu vou preparar as linguiças aqui na na churrasqueira. Né? Que são dois pacotes de linguiça. Eu tirei aqui ela pra descongelar. Daqui a pouco eu eu separo elas tudo. Dois pacotes de linguiça que eu vou assar aqui pro lanche do ensaio. Não é churrasco. Apenas é linguiça no espeto, né? Vai ter espetinho de linguiça mais as outras coisas aqui que Deus preparar porque é tudo na preparação. E a Pri tá preparando o almoço aqui pra gente. gente, como que tá o andamento aí? Ó o que tem batatinha pro Caíque. Batatinha pro Caíque. Pra você. Vou experimentar essa batata aqui. Uma carinha ali na fritadeira. Arroz, feijão, tem que ser uma nota pra ele engera. Tá tudo pronto. Só tô guardando mesmo a uma doçadinha na carne. Deixa eu ver sua faixa como tá. Tá bem? Graças a Deus. Aí, gente. mais um mês com a faixa? Não, não é um mês. Deixa eu contar a história. Então, eu eu tinha falado com uma outra é uma equipe que fez a cirurgia, né? Aí, o outro falou assim ah, com 20 dias você pode revezar a faixa. Aí, beleza. Aí, adotou. Aí, eu peguei e tirei a faixa hoje cedo fiquei umas duas horas sem. E comemorou, né? É, comemorei, né? Então, por mais que é estranho. Aí, coloquei uma foto no meu status, né? Meu cabelo nem sabia o que era ficar mais assim, né? Sem nada. Aí, a doutora viu, foi lá no meu privado e falou assim não, senhora pode voltar com a faixa. Cortou a asinha. Pode voltar com a tala com a faixa. Ela falou assim os meus pacientes que são pacientes particulares que são dela eu aconselho ficar 30 dias com a faixa, né? Então, é pra você ter um melhor resultado que a pele tá colando tá aderindo e tal Tem que ficar próximo ao ventilador porque É mesmo? Aperta tudo Então, vou lá colocar aí, higienizei tudo coloquei coloquei a pomada antibiótico, né? Porque, na verdade tá bem recente então, que nem ela falou assim que tem que colar né? É uma posição também diferente de cirurgia, né? Então, ela falou É, não é igual você fez um corte, né? Não Você faz um corte você vai lá e colou e já era Agora, aí já não aí foi retirada de pele, né? Foi, foi retirada Tem a colagem tem todo o processo Descolou tudo, né? O corte também é um corte profundo porque abriu tudo então Voltemos Voltemos E o que você tá esquentando ali assando? Eu tô fazendo a carne Aí é rápido assando aí, né? Tô adorando Olha só, gente que delícia É muito rápida Eu falei que não tinha churrasco pro ensaio mas, indiretamente nós estamos tendo um churrasco aqui, viu? Tô saindo um churrasquinho ali na Air Fryer A leitura da Bíblia hoje está em Salmos 39 que tá escrito assim Eu disse Vou ter cuidado com minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar Enquanto os maus estiverem em volta de mim não falarei nada Fiquei calado Não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas Mas o meu sofrimento piorou ainda mais E o meu coração ficou muito aflito Quanto mais eu pensava mais agoniada ficava Então comecei a perguntar Ó Senhor Deus Quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste Diante de ti a duração da minha vida não é nada De fato o ser humano é apenas um sopro Ele anda por aí como uma sombra Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas mas não sabe quem vai ficar com elas E agora Senhor O que posso esperar? A minha esperança está em ti Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim Não falo não digo nada Pois foste tu que me fizeste sofrer assim Senhor Para de me castigar pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas Tu me repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos De fato o ser humano é apenas um sopro Ó Senhor Deus ouve a minha oração escuta o meu pedido não te cales quando choro Como todos os meus antepassados sou teu hóspede por pouco tempo Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais essa aqui essa aqui é uma oração de sofrimento e confissão salmo de Davi essa é a palavra de hoje que Deus nos abençoe uma das frases que se repetiu aqui nessa leitura bíblica é que a nossa vida é um sopro essa nossa vida é um sopro hoje nós estamos respirando o dia de amanhã nós não sabemos então para que a gente ficar jogando culpa nos outros da forma que nós vivemos às vezes as nossas escolhas faz com que nós tornamos a nossa felicidade mais demorada de alcançar nossa vitória nossa conquista fica mais longe às vezes nós pensamos que estamos pegando atalhos na vida e tomamos caminhos que dificultam o operar de Deus na nossa vida então vamos seguir a frente vamos fazer o que é certo falar menos como está escrito nesse salmo às vezes erramos pela nossa própria língua falamos demais acabamos sofrendo vamos falar menos e pedir a intercessão nosso Senhor Jesus Cristo para que a nossa vida venha avançar para que nós possamos ir adiante ao invés de ficar falando muito reclamando muito quem muito reclama sofre mais então você evita um monte de sofrimento você fica quieto tá bom essa é a leitura de hoje Deus abençoe a todos por mais uma parte a mais esperada do vlog que é a leitura da da bíblia tá bom momento da leitura é o momento mais aguardado do vlog Deus abençoe grandemente a todos Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.